Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês esse Chevrolet Tracker LT Turbo 2023, novíssimo! Carro impecável, olha aí, com apenas 17 mil quilômetros, pneus originais de fábrica, rodas de liga leve, muito novo, novo, novo! Um carro já na categoria SUV, né? Um pouco mais alto, espaçoso, mas não é tão grande, é um carro que dá pra adaptar bem pra andar dia a dia, excelente custo-benefício, muito econômico e por ele ser turbo, ele desenvolve muito bem e tem uma economia muito legal, excelente custo-benefício. Essa versão já vem com DLR, rodas de liga leve, tá com adicional dos frisos laterais na porta aqui, e com o engate lá atrás, chave presencial, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, olha aí o volante multifuncional, com piloto automático, os comandos de som, multimídia com Apple CarPlay e Android Auto pra vocês pedaços do celular, banco com regulagem de altura, volante com regulagem de altura e profundidade, aqui, olha, o carro tá com apenas 17.400 km, aqui ele possui acendimento automático dos faróis, aqui o computador de bordo, olha aí o multimídia, o carro tá cheirando novo, olha aí o botão de partida, controle de estabilidade, chave presencial, o carro possui manual e chave reservas, revisões feitas na Chevrolet, não possui detalhes, o carro é muito novo mesmo, cheirando novo, não tem detalhe algum, dá uma olhada, apenas 17.000 km, revisões feitas, ainda tá na garantia de fábrica, olha aí o porta-mala, de quase 400 litros, dá uma olhada, acabamento muito bonito, o banco rebate, se você precisar carregar alguma coisa maior, ele tem o tampãozinho aqui, que você pode dividir e colocar naquela altura ali maior, o step lá, sem uso, tá realmente impecável, muito novo, já aponta com sensor de ré também, câmera de ré, já no multimídia, dá uma olhada, os pneus originais de fábrica, muito novos ainda, ainda possui os plásticos ali, na parte, debaixo do banco, e já tá a ré, mostrar lá atrás, além da ré, ele mostra lá a direção, que você vai virar a roda, um pouco de reflexo, ó, virando pra esquerda, direção elétrica, também conta lá, com sensor, vamos olhar, só mostrar rapidamente aqui, a parte do cofre, o motor dele, as rodas não tem um arranhado, não tem detalhe, o DRM, do Júnior, ficou muito bonito, nesse carro também, motor, com 116 cavalos, já, com turbo, desenvolve muito bem, tem a economia, muito legal, falei que o carro novo, zerado, 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 vem pra cá, financio pra você, até 60 vezes, parcela no cartão, pega sua moto, seu carro, no negócio, trabalhamos aqui, com motos e carros, estamos na avenida, São Paulo, número 819, no jardim, dona Regina, em Santa Bárbara do Oeste, os carros aqui, na parte inferior, no piso, e as motos lá no piso superior, vão dar de cima, GSD Motors, qualidade e confiança, em carros e motos, só vem pra cá, empressor pra cá,